A educação dos jovens alexandrinos não era diferente daquela geralmente ministrada em outros lugares da Grécia Antiga. Aos sete anos, as crianças ficavam sob a responsabilidade de um tutor, que se tornava responsável por incutir uma educação primária, além de bons princípios morais. As aulas geralmente aconteciam do lado de fora, a céu aberto. No ginásio, os alunos aprendiam não apenas sobre esportes, mas também tópicos como retórica, filosofia, música e poesia, assuntos considerados essenciais para a educação na época. Aqui, vemos meninas e meninos assistindo a uma aula ministrada por um dos retóricos da era. A equipe fez a escolha de mostrar ambos os gêneros assistindo a aula no contexto do universo do jogo. Embora seja historicamente incorreto, a equipe sentiu que não era necessário priorizar o sexismo histórico em detrimento de um jogo inclusivo.